Tem força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra mudar, vontade pra crescer Tem coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra viver, chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas tem tudo a ver, vamos com força pra viver Vamos com força pra viver, chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas tem tudo a ver, vamos com força pra viver É, 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 quando é força pra viver É, 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 quando é força pra viver É, é, quando é força pra viver É, 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 quando é força pra viver É, 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 com vozes é força, vou viver É, é, com vozes é força, vou viver